Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e estou mais uma vez com a ilustre presença de Vitor Palandre. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Vitor. Tudo bem? Opa, tudo certo, Carlos. Um prazer enorme estar aqui novamente com a galera. Bora lá, mais um papo aí. Quem é a figura de hoje? É, lembrando, né, pro pessoal que tá assistindo a gente, hoje é aquele vídeo da nossa série dos maiores copywriters da história. Já imaginei o pum, 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 é. E vai estar também passando o link da playlist, né, dos outros vídeos. Então, se a gente falar de alguma figura, né, se o Vitor falar assim, como eu disse no vídeo tal, não se assuste, o vídeo já tá aqui no YouTube. Você vai lá também ver o vídeo, deixa o like, também não se esquece de se inscrever no canal. Hoje a gente vai falar do pai da propaganda, né, do David Odiovi. Nossa, eu fiquei fascinado pela história do cara, porque o cara, ele nasceu em 1919 e, sei lá, ele é famoso desde que a gente, né, conhece a publicidade e a mídia por mídia, né. O cara tava sempre lá, né. É. E eu já vou trazer um destaque, né, uma pergunta que... É, eu me surpreendi, em 1962, nem meu pai era nascido ainda, a revista Time, né, que é referência no jornalismo, o chamou de o mago mais procurado na indústria da publicidade atualmente. Atualmente daquela época, né, acho que hoje ele não é o cara mais ninguém que fazia, né. É, só no céu. Ou não, né. Ou não. Você concorda com essa afirmação? Sim, ele revolucionou de fato a indústria e ele criou a principal agência de publicidade da época sem dinheiro. Então, ele enfrentou enormes, gigantes na indústria usando só a habilidade dele e pouquíssima grana. Ele que basicamente popularizou o advertorial, a gente pode até falar depois de advertorial. Ele reergueu empresas enormes que estavam acabadas na época. Então, assim, o que o cara fez é realmente magia. Ele é incrível. E, assim, existe hoje algum mago da indústria publicitária? Algum mago da indústria publicitária? Não precisa nem ser como ele, porque esse cara, ele tá num patamar, né, diferente. Mas um cara que você pensa em publicidade, marketing digital, copy, que você fala, puta, esse é o cara. Ah, sim. Bom, puxando o saco um pouco pros brasileiros, eu penso muito no Washington Liveto. Washington Liveto, W Brasil, né, várias agências e, assim, ele revolucionou muito. Até é interessante, né, que ele foi sequestrado, né, ele ficou um tempo sequestrado e tal. Aí, quando ele foi dar entrevista, perguntaram pra ele, né, como que foi ser sequestrado, como que foi ficar lá dentro, né, sendo feito de refém e tal. Aí, ele falou assim, galera, vamos falar sobre publicidade, porque sobre sequestro eu tenho experiência de apenas um mês. E de publicidade, eu tenho experiência de 20 anos. Muito bom. Não foram bem esses tempos, eu não sei quanto tempo ele ficou sequestrado. Foi, né, mas foi uma boa cota, assim, foram semanas. E, então, Washington Liveto, pra mim, é uma figura muito grande do cenário de publicidade brasileiro. Assim, se a gente for analisar de copy, de copy, a gente, olha, atualmente, assim, a gente tem as figuras como o Frank Kearney, que a gente já fez, que tá vivo, que tá atuando ainda, muito, muito gigante. Aqui no Brasil, no marketing digital, a gente tem o cara que é o que revolucionou o marketing digital no Brasil, pra mim, é o Érico Rocha. O cara é gigante, assim, o que ele fez pelo marketing digital, muita gente torce o nariz, mas eu acho que eles só vão ver que o Érico, na verdade, é uma lenda viva, assim, do marketing digital aqui, quando ele ia aposentar. A gente só valoriza quando a pessoa para de trabalhar, né? É, em todas as áreas, né? Todas as áreas, ou quando morre, né? É. Então, é muito triste isso, mas o Érico é uma figura gigantesca. Assim, nenhum deles é do tamanho do David, né? Mas são figuras, assim, que valem a lembrança. E eu achei interessante, já que você falou que ele foi um dos precursores, né, do advertorial, né? Uhum. E como é que ele começou com o advertorial? O que tinha de diferente na inovação dele lá atrás, pros dias atuais? Mas, cara, foi genial a estratégia dele. Ele percebeu que, na época, as pessoas liam muito jornal. Uhum. E ele podia comprar espaço publicitário. Só que as empresas compram, no geral, até hoje, as empresas compram espaço publicitário para fazer propaganda, de fato, ali. Então, eu pego um espaço do jornal, pago lá 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 1 milhão. Beleza, paguei. E eu coloco lá, assim, compre o meu shampoo, tecnologia avançada, adquira na drogaria mais próxima. Aquela coisa bem propaganda. O que ele fez? Ele comprou espaço publicitário, mas para entregar conteúdo. Então, os advertoriais vêm de advertising, que é propaganda, e no fim, é editorial. Então, advertorial, advertising com editorial. O editorial vem justamente dessa linha do jornalismo. Uhum. Então, ele colocava o jornalismo de uma forma publicitária, vamos dizer assim. É até tudo que vocês lutam contra, né? Porque o que ele fazia era uma matéria com total enfoque de vendas. Sim. Mas sem parecer vendas. Então, era aquela coisa meio maquiavélica, sabe? Sim, sim. Que você faz uma matéria, mas que na verdade, ali por debaixo dos planos, você está influenciando a pessoa a acreditar na sua visão. Uhum. Então, é isso que é o que é mais interessante. Porque a pessoa começava a ler a matéria do jornal pensando que era uma matéria de jornal, feito por um jornalista, alguma coisa que fosse, qual a palavra que vocês usam? Que não tenha nenhum tipo de... É, imparcial. Imparcial, isso. Imparcialidade e tal. Mas, na verdade, não. Na verdade, é uma matéria totalmente parcial, com foco em algum objetivo específico de benefício a ele. Sim. Então, ele revolucionou com isso. Porque, na época, ainda é relativamente barato anunciar no jornal, comparado com outras mídias. E, então, ele conseguia, assim, no fim do texto, depois que a pessoa lia a matéria toda, no fim, ela via que era uma propaganda. E aí, ela fala, pô, que da hora isso aqui. Eu vou ligar lá. Eu vou comprar. E, assim, ele conseguiu revolucionar toda uma indústria por meio desses textos jornalísticos que, na verdade, eram copywriting escondidos. E ele, né, tá envolvido com diversas grandes marcas, né? Eu vi que Dove... Dove revolucionou Dove. Dilete. Sim. Então, tipo, não é assim, ah, ele fez uma propaganda pro seu Zé, com todo respeito ao seu Zé, mas, né, ele mexeu com um cachorro grande e, assim, mudou a história dessas marcas, né? Sim. Uma marca que ele revolucionou mesmo, assim, que ele... Existe a era pré-David e pós, é a Rolls-Royce. A Rolls-Royce, ela decolou quando ele passou a fazer esses advertorials. Ele começou a trabalhar com a Rolls-Royce lá, acho que foi nessa época da década 60, 70. E, cara, desde então, a Rolls-Royce tem se tornado gigantesca, né? Na pandemia, a Rolls-Royce teve recorde de vendas e tal. Caraca. Então, é... E ele reergueu naquela época quando tava mais fraco. Ele também usou bastante essa própria publicidade pra agência dele. Então, ele fazia anúncio da agência dele no próprio jornal, né? Só que não de uma forma, assim, contrate a minha agência. Sempre com textos. Como escrever publicidade que vende. É uma das cópias mais famosas dele. É, aqui, é How to... Deixa eu só pegar o nome aqui da colinha também. Fica à vontade. How to create advertising that sells. Tem até pra ler, eu vou deixar até o link na descrição, que é um site chamado swipej.co. É incrível pra você analisar cópia. Tem até a foto dos... A foto do jornal da época. Nossa, é muito legal. É muito louco você olhar isso e voltar no tempo, assim. Eu adoro, cara, esses acervos, né? Eu tô em diversos grupos no Facebook de acervo de fotografia. Eu tô em um que já... Acervo fotográfico da cidade de São Paulo. Então, só tem foto de São Paulo ali antes dos anos 80. E eu sou fascinado, né? Pô, estudante de comunicação. A gente tem que ver, né? O que que falavam, né? Sim, e até que abri algum agora da Dove, né? Que você comentou. Da Dove. Aí é a Big Idea, né? É a ideia central que ele trouxe pra Dove que mudou os parâmetros da época da marca, né? Que ele falava, a Dove, ela hidrata a sua pele enquanto você se banha, né? Então, assim, pra gente hoje pode ser uma coisa simples, mas pra época ele trouxe um... Não é bem um slogan, mas uma frase de efeito que traz uma certa persuasão, né? Sim. E o nome da cópia, pra pessoa depois querer ler, é... Deixa eu ver aqui. É, darling, I'm having the most extraordinary experience. Então, olha que legal. É, querida, estou tendo a mais extraordinária experiência. Esse era o título do advertorial. Sim. Você imagina, você tá lá dentro do jornal, aí de repente você vê. Querida, estou tendo a mais extraordinária experiência. E a mulher na banheira. Aí você vai achar meio estranho, você vai falar, o que que é isso? Sim. Aí você vai começar a ler, aí você vai ler porque você pensa que é uma matéria e tal. Ou você vai ficar chocado, né? Já pensou naquela época? Sim, exato. Bom ponto. Então, aí você começa a ler e fala, poxa, a experiência extraordinária é tomar banho com Dove, né? Então, é um tipo de publicidade menos invasiva. E nessa, né, é uma estratégia muito interessante dele, que ele sempre, quando ele fazia uma propaganda, ele posicionava o título dele. Por exemplo, o meu título fala pra essa camada de grupo, fala pra uma ideia, né, que ele sempre fala, querida, né? Isso. Que no caso era pra uma mulher, pra tomar banho com Dove, né? Exato. E ele especificava o público, o posicionamento, a camada. E aí, Vitor, se eu fizer tudo isso, né? Hoje eu faço um anúncio, não vou fazer um anúncio pra Dove assim, né? Tem que ser mais criativo. Mas se eu fizesse um anúncio nesse estilo, o meu número de vendas não ficaria limitado? Esse é um bom ponto, é uma dúvida que bastante gente tem. O ponto é, você limita as suas vendas, mas ao mesmo tempo você aumenta a sua conversão pra aquele público. Então, por exemplo, vamos supor que antes você escrevia uma cópia pra... Você escreve uma cópia mais generalista e fala com um milhão de pessoas. Só que você vende pra 10 mil pessoas, beleza? Aí agora eu decidi chamar só de querida e falar só com mulher acima de 50 anos. A minha... O meu público, ele cai pra 100 mil pessoas, vamos supor. Eu tô falando com menos gente. Sim. Só que ao mesmo tempo, a conversão aumenta e eu vendi pra 15 mil. Então, você perde o público, só que ao mesmo tempo você aumenta as vendas. Então, é uma estratégia muito válida você direcionar e segmentar a sua comunicação pra você ter uma taxa de conversão maior com aquele público que você tá querendo conversar. Porque às vezes você fala de uma linguagem mais generalista, você acaba não criando uma conexão muito forte com todo mundo. É superficial, né? É superficial. Agora, se você escolhe e você fala com mais ênfase ali, fica mais direto ao ponto. Tem um produto aqui no Brasil que fez muito sucesso, que ele é de treinamento em casa. É assim, treinamento em casa, todo treino é igual. Você faz agachamento, você faz flexão, não tem muita inovação, né? Assim, pode mudar um pouco a ordem dos exercícios, repetições, séries, mas não muda tanto. Só que eles criaram um produto chamado Mamãe Sarada. Que é exercício em casa para mães ficarem com um corpo legal. Emagrecerem, ficarem com um corpo bacana. Então, o produto, ele não deixa de ser um treinamento em casa. Só que ele só vendia para mães. Então, essa segmentação foi tão forte, as mães se sentiram tão abraçadas pela ideia, que o produto se tornou um sucesso. Vendia cerca de meio milhão de reais por mês. Caraca! Bastante coisa pra um curso online, né? Duma indústria brasileira, né? Sim, brasileira. Caraca! Então, é, Mamãe Sarada. Então, ele segmentou, em vez de vender treinamento em casa para todo mundo, ele vendia só para mães. Só que ele criou todo um ambiente tão legal de mamães, sabe? Uma comunidade que você se sentia inserido, você conhecia outras mães. E aí, a conversão foi bem alta. Você comentou também aqui da segmentação, né? É. Aqui, eu abri um dos anúncios do Rolls Royce. Então, esse título é Toda corporação deveria comprar um Rolls Royce para o seu presidente? Então, também é uma segmentação. É, uma segmentação. E além dessa segmentação, desse posicionamento, é também, pelo menos eu tive a impressão de que ele sempre conheceu o público que ele queria falar. Isso é determinante para um título de uma carta de venda, para uma copy? Nossa, certamente. Eu acho que a pessoa tem que perder... Até o Abraham Lincoln fala, né? Se você tiver três horas para cortar uma árvore, passe duas horas afiando o machado. Nossa, eu não conhecia essa, hein? É, é uma frase muito inteligente, né? Porque você passa mais tempo preparando para quando você for fazer, você fazer de uma forma muito mais certeira, muito mais... Então, eu acredito que ele passar muito mais tempo estudando o público, estudando o que ele ia fazer, pensando na big idea, na ideia central do texto, na headline, no título do anúncio, do que necessariamente escrevendo. Porque se você for ver o tamanho das copy, os anúncios não eram gigantescos, porque era anúncio de meia página. Num jornal, né? Num jornal. Então, ele não tinha muito espaço. Logo, ele tinha que fazer aquele espaço valer muito. Então, era justamente o ponto de escrever para a galera correta, né? Então, esse aqui, esse anúncio do Rolls Royce, era para corporações. Ele fala, tem muito para dizer sobre isso, é um investimento prudente por causa da imagem pública da sua companhia. Então, a copy já foi para esse lado de, justamente, mostrar que se a empresa tiver um Rolls Royce, vai aumentar a percepção de valor, vai parecer mais rica e tal. Então, cada... Também é interessante, ele ficou uns anos na Rolls Royce. Ele bateu em várias teclas ao longo desses anos. Ele falou do silêncio, tem um que é muito famoso, né? Que o Rolls Royce, ele não faz barulho. Então, você está dirigindo, ele não faz barulho do motor. Naquela época, os carros eram bem barulhentos. Então, era um diferencial. Aí, nesse, ele foi lá para o lado, já para o lado da corporação. Logo, ao longo dos anos que ele ficou em frente a Rolls Royce, ele trabalhou com vários pontos de vista, vários ângulos, que a gente chama. Essa questão da criatividade, você falou, eu lembrei de um caso, né? Tem um jornalista, o Gay Talese, que ele é um jornalista bem das antigas. E uma vez, ele tinha marcado uma entrevista com o Frank Sinatra. E o Sinatra falou, cara, não vou, estou gripado, já tem uma semana e tal. E aí, ele escreveu um texto, Frank Sinatra está resfriado. E aí, ele ficou meio que na, assim, na viseira ali, vendo o que o Frank Sinatra estava fazendo quando ele estava gripado. E lançou o texto. Nossa, é um texto, assim, genial. Recomendo para que todos leiam. Posso ter errado na história, porque às vezes a memória falha, né? Mas, ô, Victor, eu senti que o ódio é muito próximo, pelo menos, com alguns ideais do jornalismo. Acho que é muito por conta da época de não ter uma publicidade como a gente tem hoje. Era uma coisa mais diferente. Pô, o cara escreveu publicidade num jornal, né? Sim. Hoje, acho que é pouco provável alguém fazer uma publicidade em formato de matéria. Porque até não... Foge da ética do jornalismo, que é de informar. Então, acho que hoje isso não seria nem permitido. Mas uma das premissas dele é que o anúncio publicitário deve vender e não distrair o consumidor. E, através disso, ele falava do título, né? O título tem que ser breve, tem que ser cativante. Você acha que hoje a gente perdeu um pouco disso? Hoje a gente perdeu um pouco disso porque, apesar de muitos tentarem, hoje tá indo muito mais pro lado apelativo. Isso que eu vejo. A pessoa exagerar, ela fazer um título, às vezes, que não é condizente com o texto. Então, você acaba se sentindo enganado. Você lê a headline. Quantas matérias a gente não vê isso também? Até mesmo algumas do jornalismo, ok? Jornalismo mais clickbait, né? Ah, sim. De sites. Não, sobretudo até em infoproduto, né? A gente viu umas coisas... Cara, eu vi uma publicidade pelo Instagram, né? Todo mundo sabe que eu adoro ler e tal. Aí eu vi um cara prometendo que as pessoas lessem um livro por dia. Aí, cara, eu juro, eu fiquei atentado pra comprar o curso dele. Só que eu falei, cara, eu me conheço. Se você, sei lá, me dá um livro do Nicholas Sparks, que eu também leio, né? Eu não sou aquele leitor. Eu leio, eu já li Descartes, Kant, agora eu tô lendo Castles, mas já li Nicholas Sparks e não me envergonho. Também já li outros livros de romance bem clichê e, cara, acho que a gente tem que se adequar a todo tipo de leitura. Eu concordo. Mas aí eu fico pensando, um livro do Nicholas Sparks eu consigo ler num dia, mas como eu vou ler um livro do Castles em um dia só? Sim. Então... Não tem como. É. É, é que aí entra muito na questão de chamar atenção mesmo, né? Aí, às vezes, entra muito na questão de leitura dinâmica, né? Esses pontos, assim. E até uma vez, tem um cara que eu acompanho que eu gosto bastante dele. Ele falou que ele não gosta de leitura dinâmica, porque quando você faz leitura dinâmica, você tá... Segundo a visão dele. Você tá lendo o conteúdo correndo. É verdade. Você não tá... Beleza, você tá vendo os pontos mais importantes, mas o escritor não é só os pontos mais importantes. Sim. Quando você lê com calma, você vê os trejeitos dele, você vê os vícios de linguagem dele, como ele gosta de escrever. Você consegue ter uma experiência imersiva com o autor. Quando você faz leitura dinâmica, é como se você falasse, leitor, autor, você não importa. Sim. Eu tô só pegando os pontos mais importantes. Pô, aí... Né, eu achei essa... Sei lá, faz outra coisa. Escuta o audiobook. É, exato. Lá menos tempo. Sim, então eu achei muito legal essa visão. É... Então, Headline, realmente, hoje tá bem apelativo, de certa forma. Muito pra tentar ir atrás dessa época, porque foi aqui que começou a questão das Headlines mais chamativas. Mas eu acredito que hoje em dia, a gente até tem advertorial no formato de internet mesmo. O pessoal até simula a página em branco, tenta fazer um estilo meio jornal. Eu gosto bastante, funciona muito bem. Só que, pra você escrever um negócio desse, é muito complexo. Eu gosto de dizer que advertorial é coisa pra copywriter experiente. Copywriter que já tem uma bagagem, que já estudou muito, que trabalhou muito. Porque é muito complexo. Porque quando você faz uma página de vendas padrão, você tem muitas imagens pra distrair. Você tem setas, você tem preços, menos texto. Então, é um negócio muito mais, assim, fluido. Você vende muito mais na parte visual. Agora, quando a página é em branco, a pessoa não tem distração. A pessoa vai ler só o seu texto. O seu texto tem que ser perfeito. Porque qualquer coisinha que você rali, qualquer parágrafo que você desviar, a pessoa pode perder a leitura e mudar de página. Vou ler o WhatsApp. Então, eu vejo uma complexidade muito grande em fazer o que o Ogilvy fazia. E ele fazia de um jeito tão natural, por isso que ele é genial, né? Que ele fez isso por anos, sem perder a maestria. E, assim, na vida de um copywriter, eu posso contar nos dedos quantos advertorials eu acertei. E ele acertava praticamente todos. Então, a gente tem que ter a humildade de reconhecer, né? Quando o cara é fora de série, né? Quando o cara é fora de série. Então, hoje em dia está bem menor isso. Dá para fazer pela internet. Só que, como requer muita experiência, no Brasil, nos Estados Unidos ainda tem mais. No Brasil, ainda são raros os que fazem esse tipo de copy. Para a nossa base da pauta, um dos sites que eu usei como referência foi o postchrom.com. E eu vou até pegar um advertorial que eles trouxeram. É de uma campanha que uma faculdade, enfim, fez para uma associação que luta contra o câncer de pulmão. É uma foto preta, um fundo preto, né? E com a fonte em branco que está escrito. Para mais informação sobre o câncer de pulmão, siga fumando. Ah, caramba! Cara, é genial! Nossa! Você vê, é curto e sucinto, né? Não tem aquela mais a profundidade, né? Não, porque tem muita foto e tal. Eu acho que hoje nem poderia, né? Sim. Ter uma publicidade dessa. E você falou de advertorial, e um de televisão que eu lembrei foi da Autoglass. Que agora está em alta, sabe? Que sempre passa ali nos intervalos de jogos. Que o cara... Eu estava na autoestrada, quando eu olhei o alto... O cara vai sempre falando alto, alto, alto lá. Isso. Eu estou indo na Autoglass. E ele sempre usando o alto nas palavras. E ali você fica com aquilo na cabeça, né? É muito legal isso. É. Até a técnica de repetição é uma técnica de persuasão, né? É. Porque repetição você memoriza aquilo. É aquela coisa, né? Fala uma mentira contada mil vezes e torna a verdade. É mais ou menos isso, né? Então, repete muito e a gente vai com o negócio na cabeça. E não deixa de ser também o storytelling essa propaganda. Sim, sim. Você quer saber o que vai acontecer? Será que ele vai me liberar? Será que ele vai me deixar na Autoglass sem pagar multa? E no fim o cara dá multa para ele. Então, é legal que você tenha uma historinha. Sim, sim. Entendeu ou não? Nossa, eu acho que... Assim, hoje... É que assim, eu não vejo muita televisão, mas... De propaganda atual. Essa é uma das melhores. É muito boa. É divertida, cara. Sim. E outra coisa também do... Do ódio ver é que ele... Ele tratava muito bem o público dele, né? É... A gente falou isso... Acho que foi no vídeo do... Do Dan Kennedy. Que muitos vendedores, eles querem vender. Não importa. Ah, eu gosto de verde. Não, mas eu estou vendendo laranja. Você tem que comprar esse aqui. E às vezes a gente esquece, né? A gente olha... Não a gente no caso, mas... Boa parte. Não vou falar a maioria, porque eu posso estar fazendo até uma falácia. Mas olha assim, o interesse do vendedor, não o interesse do público. E o ódio ver, ele tratava com muito carinho o público dele. Ele pensava, eu não vou tratá-los que nem tonto. Ele até dizia que a gente tem que tratar o nosso consumidor como se fossem nossas esposas. Ou os nossos maridos também, né? E esse é o caminho pra eu conseguir um maior número de vendas? Nossa, você tocou num ponto muito legal. Porque no Brasil teve uma época que o pessoal estava discutindo que cores que faziam as pessoas comprarem mais, né? Numa página. Você colocar o botão de azul ou de vermelho, muda a conversão. Aí tem um cara que eu gosto muito, Nathanael, né? Nathanael, ele é um ótimo copywriter aqui do Brasil. E ele falava assim, gente... Gente, vamos parar de pensar que o cara é bobo, que o cara é tonto. Se ele quer comprar, ele vai clicar se o botão estiver azul, se o botão estiver vermelho. Ele leu sua carta de vendas inteira. Você acha que ele vai deixar de clicar dependendo da cor do botão? Então, é uma coisa assim que... Beleza, existe a psicologia das cores? Existe. Faz algum sentido no design. Mas quando você está falando de copy ali... Cara, não vai ser a cor do botão que vai fazer a diferença, né? Então, eu acho que ainda no Brasil a gente tem uma visão muito simplista do que é o copywriting. Porque é isso, é ficar... Não, vou usar gatilhos mentais. Eu vou ficar focado aqui. Ah, não. Eu tenho que colocar essa foto porque vai me trazer autoridade. Enquanto você percebe que os copywriters mais avançados... Eles não se preocupam em ficar usando gatilhos mentais. Os gatilhos vêm de maneira natural. Sim, sim. O Frank Curley não precisa ficar falando assim... Não, porque eu já faturei X milhões. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Ele não precisa dar o currículo dele. Sim. O cara abre a boca. A autoridade vem. Porque ele só fala coisa boa. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa começar a desprender cada vez mais essa questão do técniquês. De... Ah, tenho que usar essa técnica. Tenho que usar isso. Tenho que usar aquilo. E começar realmente a ir para o lado de... Não, eu tenho que entender a essência. Eu tenho... Qual que é a essência? É tratar bem a pessoa que está lendo, né? Como o seu marido ou a sua esposa. É você parar de achar que o cliente é burro. Que o leitor é burro. Quem não é? É parar de... Igual aquela questão de preço, né? Começar a inventar um monte de preço só para fingir que é mais caro. Hoje em dia essas coisas não colam mais. Você tem que fazer um negócio realmente genuíno. E quando eu falo genuíno é que as pessoas leiam, olhem e acreditem no que você está falando. É usar as técnicas com sinceridade. Então, eu acho que a evolução do mercado nacional vai vir quando as pessoas começarem a entender isso. Que não é gatilho mental. Não é esse negocinho. Não é igual um ingrediente de receita que você vai colocando as coisinhas e faz a... É você entender o todo. Você entender a essência realmente do marketing e transportar isso para a copy também. É que também eu acho que essa galera que sempre foca só na psicologia das cores. Não que a psicologia das cores não exista. Existe. Tem um fotógrafo, o Terry Richardson, ele era fotógrafo da... Já fotografou diversas revistas lá fora. Rolling Stones. Enfim. E o ensaio dele é um padrão, né? É um fundo branco. O objeto, no caso que na fotografia chama a pessoa, de objeto, está com uma roupa branca e algum detalhe vermelho. Tanto que o vermelho em destaque causa a cor do desejo. Mas isso pode ser na fotografia publicitária, não num assunto publicitário, né? Então, e eu até fico pensando no pessoal que tem algum problema de visão. Um pessoal daltônico. Então, eu estou excluindo eles da minha prioridade. Porque se eu foco só no vermelho. Mas tem pessoa que tem dificuldade de enxergar o vermelho, né? E às vezes a gente acha que só isso incrementa para o efeito. Se eu pegar uma fotografia do Terry Richardson, tem toda a marca dele e tal. Das pessoas fumando, causando aquela sensação de desejo. Aí eu vou fazer uma foto. Ô, Vitor, passa na rua com uma camiseta vermelha que eu vou te fotografar. A premissa é a mesma? É. O efeito é igual? Não. É assim. Exato. É, né? É a mesma coisa. O, 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 nossa, o Odilvi, que fugiu o nome dele, ele também seguiu outra premissa de que a linguagem simples tem que estar sempre presente nos anúncios. E por que é necessário eu simplificar a minha escrita tanto num anúncio publicitário tanto quanto na minha copy? Se a gente for ver, isso é um padrão, né? O Frank Kearney, ele desenha nas copies dele, né? Ele coloca assim de um jeito que até uma criança consegue entender. O Dan Kennedy também, ele simplifica muito. O, 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 o David também trabalha muito isso porque a gente entendeu que a persuasão ela vem de uma linguagem simples. Tem até um estudo que compara o vocabulário dos, da corrida presidencial do Trump com a, com a, com a Hillary. Hillary Clinton. E também do, do Obama, é, os últimos, o Bush também. É, aí foi muito engraçado como eles começaram a comparar o vocabulário. Existe um, uma métrica que eles veem quantas palavras diferentes você fala no discurso. Então eles levantaram todas as palavras diferentes que falaram e viram quanto, o quão rico era o vocabulário em relação à idade. Então, ah, esse vocabulário é de quinta série, esse vocabulário é de oitava série. E a partir daí eles perceberam que o Trump, ele tinha o vocabulário mais simples de todos. Então o Trump, ele falava de um jeito, acho que se não me engano, era de quinta série. Então uma pessoa que estudou até a quinta série conseguia entender tudo o que o Trump falava. Enquanto você analisava os outros, a Clinton, até mesmo quem perdeu, tudo é um vocabulário mais difícil, de oitava a sério, tudo. E aí você vê, quem ganhou? Bush, o Trump, eles ganharam, eles tinham vocabulários mais simples. Por quê? Porque a gente, a gente tem uma mente que é muito focada na preguiça, vamos dizer assim, né? A gente quer ter a coisa mais mastigada possível. Então aquela coisa de desenhar, de escrever de um jeito fácil, de dar exemplos. Nossa, isso é tipo um colírio pro nosso cérebro. É o momento que ele tem o prazer, porque ele não precisa queimar neurônios ali. Ah, fica o tico e o teco trabalhando pra descobrir o que você quer dizer, ligar os pontos. O copywriter tem que dar os pontos ligados pra pessoa. Você não pode deixar a pessoa refletir sobre, pensar sobre. Por exemplo, assim, se eu comer o almoço e a janta, o que vai acontecer? Quando um copywriter faz uma pergunta. Se a resposta não for muito óbvia, ele tem que dar a resposta. Porque ele não pode deixar a pessoa pensar numa resposta. Senão a pessoa às vezes pensa numa resposta diferente daquele que é dar e acaba toda a copy. Então o trabalho do copywriter é guiar a pessoa. Exatamente como você faz com uma criança. Então simplificar é o caminho pra você conseguir mais conversões. E simplificar vem no vocabulário, vem na forma como você explica. Por isso que as copies de maior sucesso usam bullets, né? Como que é o nome? Usa aqueles destaquezinhos, né? Aquela setinha que você abre no Word. Porque aquilo deixa mais fácil a leitura. Você coloca tudo muito mais mastigado do que textão. E isso é uma forma também de você se comunicar de maneira mais simples. Também você tem a questão de a pessoa não ter que ficar procurando dicionário. Entende? Ficar perguntando o que significa essa palavra. Na verdade, a linguagem rebuscada só funciona no direito. E até no direito o pessoal tá começando a questionar se é preciso palavras tão difíceis. Até alguns advogados já estão começando a tentar facilitar o acesso às leis. Sim. Porque é muito difícil pra gente às vezes entender a questão das leis, né? Por exemplo, homicídio culposo é aquele que você não tem a intenção de matar, né? Aí você pensa, pô, culposo? Não tem a intenção, né? Então, tem vários outros termos e tal. Então, é uma tendência, eu acho natural, a gente cada vez mais simplificar. Até mesmo a própria pessoa do mundo de letras tá começando a aceitar que mais importante do que acertar o português é a fluência. Não sei se na faculdade também já chegaram a comentar disso. Na faculdade de jornalismo, cara, na real isso é a essência do jornalismo. Tem até um livro que eu vou citar como referência, é Realidade, História da Revista que Virou Lenda. Recomendo pra, meu, a maioria das pessoas que gostam de jornalismo, gostam de revista, também quer entender um pouco de como funcionava a mídia na época da ditadura militar, recomendo demais. É do Milton Severiano. E tem um trecho do livro que ele utilizou uma palavra, ele falando que quando tava na redação, é uma revista lá dos anos 60, né? E ele escreveu uma palavra mó difícil e tal. Aí o editor dele escreveu pra ele, falou pra ele, você tem que escrever uma notícia como se o seu avô, analfabeto, ele conseguisse ler também e ele entendesse a notícia. E o que me deixa fulo, cara, é que hoje a gente vê, né, que tem, não só no caso do jornalismo, né, tem uma autocrítica que eu faço pra minha área de estudo, que rebusca muito, né, porque é uma data digna, porque é uma condecoração, é um caso empírico. Eu fico pensando, eu tenho que escrever pra todo mundo, eu tenho que falar com todo mundo, eu não tenho que só mirar, classear o jornalismo e explicar. Eu acho que até publicidade, a publicidade tem que vender. Então, tá bom, eu tô vendendo um curso de auto ticket, tudo bem, mas é o caso do Frank Kearney. O curso de auto ticket, se eu comprar, que eu sou um leigo no marketing, eu acho que eu aprenderia. Sim, ele fala muito simples. Posso estar sendo muito preciosista agora, né, Não, sim, aprenderia. E, ô Vitor, além da escrita, escrita, escrita simples, você acha que o título é realmente a essência do anúncio? É a essência do anúncio, já é, digamos que, comprovado, né, vamos dizer assim, porque vários testes já foram feitos, pesquisas foram feitas e, se não me engano, 80% das pessoas decidem se vão ler a notícia, com base na notícia, ou texto, ou a copy, com base na headline. 80% dos casos, né? Sim. É uma média mais ou menos dessa. Isso. Então, imagina, se 100 pessoas, 80%, né, vão ali se basear na headline, no texto. Se a headline for ruim, você vai perder uma baita de uma galera. Então, e a headline também, ela não só é o que vai fazer as pessoas darem mais atenção para o seu texto, mas é também o que vai dar o gancho para o restante. Logo, se for uma headline que traz um assunto legal para a pessoa, ela já vai ler o texto sabendo do que aquilo se trata. Ela já vai, às vezes, até chamar atenção e ficar com mais vontade de compartilhar. Aquilo, às vezes, pode desafiá-la ou, então, pode deixar ela encucada, mexer um pouco com o seu padrão. Isso é um ponto importante. Leia um livro em um dia só, né? Isso, isso é uma headline. Leia um dia... Teve um que me mandaram no inbox, a Bruna me mandou que é... A Bruna é nossa colega, né, aqui de trabalho. Sim, ela me mandou um que era do... Pare de ler livros, não perca tempo lendo livros. Ler livros é a pior coisa que você vai fazer, alguma coisa desse tipo, eu não lembro exatamente. E aí você pensa, nossa, absurdo, né? Aí ele discorre falando que o ideal é você ouvir audiobook, porque você consegue estar realizando outras atividades enquanto você aprende o conteúdo do livro. Sendo que enquanto você lê, você não consegue realizar muitas outras atividades, porque requer mais atenção. E assim, concordando ou não com a visão dele, foi uma forma muito mais interessante de chamar atenção do que se ele falasse, troque livros por audiobooks. Que seria muito mais... Seria assim, digamos que mais honesto, mais fácil de, né? Mas ao mesmo tempo também teria muito menos apelo visual. É, eu confesso que eu não clicaria nesse caso. Porque eu amo ler, né? Talvez, então, talvez quem clicasse é quem não gosta de ler mesmo e se sentisse... Abraçado. Abraçado, exato. Essa é a palavra. Porque a gente tende a... A sociedade tende a falar, nossa, não gosta de ler, né? Que preguiçoso que você é, que burro e tal. Aí talvez a pessoa sentisse, caramba, não preciso ler, né? E às vezes ela fosse ver o motivo. Então, varia muito de público para público. Isso é um ponto essencial também. A headline, ela é importantíssima. A segmentação. Mas, exato, se não for para a segmentação certa, ela não vai fazer sentido. Uma headline é assim, vou dar um exemplo básico aqui, né? As melhores baladas da Espanha para você fritar de loucura. Para você ficar loucaço. Aí imagina, uma revista, sei lá, uma revista Cláudia. Sabe aquela revista Cláudia? Sabe aquela revista Cláudia? Sei, sei. Muito boa. Que só coroa lê? Ah, eu vou, eu leio também. 90% coroa lê. Imagina a coroa lendo e fala assim, nossa, baladas para eu fritar o cabeção. Tipo... Agora, se for, melhor esses restaurantes que vão marcar a sua vida na Espanha. Aí, às vezes, a mulher vai ler e fala, nossa, que delícia, vou ler esses restaurantes. Então, é contextualizar, né? Entender quem é o seu público que vai ler para você conseguir dar recomendações. Sim, sim. Os dois é sobre a Espanha. Os dois é sobre turismo na Espanha, sobre passeios. Só que um focou na questão de balada, de ficar loucão, e o outro focou na questão de restaurante e tal. Você não vai acertar sempre. Vai ter mulher de 50 anos que vai querer ficar loucaça. Da mesma forma que vai ter jovem de 18 casado que vai querer ir num restaurante romântico com a esposa. Mas a gente tem que pensar na COP e na maioria. Então, a gente tem que falar com o público e tentar acertar o máximo possível ele. Não dá para acertar 100%, mas o máximo possível. Nossa, eu acho... Ódio de ouvir assim, cara, um gênio lá atrás, ele pisando a editorial da imprensa. Que hoje, pô, eu quero ver sobre, sei lá, futebol. Tá bom, tem uma revista X que fala futebol é política, eu não gosto de política. Eu quero só ver isso. Aí você também tem, né? As pessoas hoje têm a opção para consumir o que quer. E isso começou lá atrás com o Ódio de ouvir, né? Nossa, ele realmente... Ele é um cara frente do tempo. Tanto que a agência dele existe até hoje, né? É, né? Como é que é mesmo o nome da agência dele? Eu não anotei aqui. É... Ódio de meter. Isso. Acho que meter deve ser o sócio dele. É, pô, é uma... Cara... Não à toa é chamado de o pai da propaganda, né? Sim. E agora, Vitor, a gente vai entrar naquela... Naquela nossa parte padrão, né? Dessa série. Vou ler uma frase dele e você diz se você concorda ou não. É uma frase de um livro dele, né? É... Não quero que você diga que meu anúncio foi criativo. Quero que eu ache tão interessante que compre o produto. Você concorda? Nossa, adoro essa frase. Putz, essa acho que é uma das melhores frases dele. E essa frase, ela é muito genial. Porque... Assim, você apresenta uma cópia para alguém, a pessoa vai falar assim, nossa, sua cópia está espetacular. Nossa, Vitor, o pessoal vai pirar a sua cópia e tal. Aí, né, você fica olhando e pensa assim, poxa, mas beleza, por que você não compra? Ué, você não vai comprar? Ah, bem. Ué, então, ela está boa, mas você não vai comprar? Então, está boa. Sim. Porque um anúncio bom, uma propaganda boa, uma cópia boa, é aquela que vende. Aham. Se está bonita, se está criativa, se está interessante, não importa. Ela pode ser a cópia mais chata do mundo. Se está vendendo, está dando certo. E aí, a gente até traz uma questão polêmica aí, que é muito o... Um cara que eu gosto nesse sentido é o Rayan. O Rayan, ele... Ele é um cara que o pessoal, assim, critica ele, fala que ele só fala besteira. O pessoal, assim, critica pra caramba, né? Ele é tipo um inimigo público hoje em dia. Mas, cara, ele tem resultado, né? Então, assim, ele segue essas estratégias, assim, um pouco padrões, né? Ele anuncia na televisão, né? Siga a Rayan 3, né? Anuncia no jogo do Flamengo. Nossa, sim. Sim, então, beleza, mas ele está tendo resultado. Ele fala aquelas coisas no Instagram dele, que 90% das pessoas, às vezes, não concordam, mas ele ainda assim tem um milhão de seguidores lá e um monte de gente mandando risada. Então, às vezes, ele não se comunica com o público que é a gente, que é eu e você, que não segue ele, mas, às vezes, ele representa o público que acompanha ele. Sim, sim. Então, o que eu acho interessante dele é que ele pode não ser aquela pessoa que os outros vão elogiar a criatividade, vão elogiar o texto, vão elogiar aquilo, vão elogiar aquilo outro, mas ele está tendo resultado. Então, no fim das contas, o que é importante para um copywriter? É ele ser chamado de criativo, ele ser chamado de inteligente, falar que o texto é bonito, falar que o texto é legal e não vender? Ou aquele cara que todo mundo fala, nossa, nossa, que ruim, ave maria, você escreveu besteira, nossa, não gostei de nada do que falou e está lá enchendo os bolsos. No fim, o copywriter é o que importa, é aquilo que a gente falou, que copywriting é analítico. Sim. É números. Então, as pessoas acham que copywriting é diferente de um jornalismo, diferente do que é justamente aquele lado mais abstrato. O jornalismo, a nossa base é ética. Sim. Então, a gente age por ética, né? Exatamente. O copywriting, a gente tem um pouco da ética ali na questão de não mentir, que seria o ideal, né? Se as pessoas não mentirem. Mas, de resto, o importante é vender. É. Se escrever o português errado e está vendendo, essa é a melhor copy. Então, esse é o ponto legal do Ogivir, porque é justamente isso, que eu não quero que você se chama de criativo, eu quero que você compre. Porque, no fim das contas, eu não estou escrevendo texto para ser elogiado, estou escrevendo texto para vender, né? Então, ele tem muita essência disso, e por isso que ele é referência. E eu acho os títulos dos livros dele muito criativo. Agora eu não estou achando o nome do livro, mas ele tem um livro que tem a referência da palavra Blitzkrieg. Blitzkrieg foi uma estratégia alemã na Primeira Guerra Mundial, que era ataques simultâneos pelo ar, terra e água. Então, era sempre tipo tiro para todo lado, sabe? Não importa. Mesma hora, pá, pá, pá. E aí eu pensei, pô, ele está trazendo isso para a publicidade. Então, você tem que estar no jornal, você tem que estar na televisão, você tem que estar em todo lugar para a pessoa sempre pensar em você, né? Você está em todos os lados, né? É. Tem uma métrica da publicidade que fala que você, que uma marca só se torna familiar com uma pessoa depois que aparece entre 7 e 14 vezes. Então, você tem que aparecer várias vezes para a pessoa até ela começar a se acostumar com você. Sim. Então, quanto mais você aparece, mais você passa a confiar na marca. E, Vitor, para a gente terminar, né? Qual material do David Odilvi é imprescindível para todo copywriter? Bom, tem os livros, tem o Ogivian On Advertising, eu não sei a tradução, não sei se tem em português, acho que tem em português, mas eu não lembro o nome em português, que é um livro muito bom dele, você encontra também na Amazon e tem confissões de um publicitário, que aí ele fala das experiências dele, ele conta justamente sobre a história da Dove, ele conta do Rolls Royce e várias das... Então, é um livro mais leve, mas que você conhece a mente por trás de todas essas criações. Sim, sim. Então, esses dois livros aí são recomendações de leitura para se aprofundar mais no universo dele. Sim. E além disso também, clica no site, que você citou lá no começo. Isso, vou deixar aqui na descrição que esse site tem as cartas dele, os advertoriais dele da época, com a fotinho. Sim. E assim, é animal, você parece que faz uma viagem no tempo. Recomendo até o site da Upscom, que eu utilizei para fazer a base da nossa pauta. É muito legal também, é uma matéria, mas é toda interativa com fotos da publicidade. Essa do cigarro, que eu citei antes. Então, cara, obrigado, viu, por mais um bate-papo. Valeu. Falar para a nossa audiência não deixar de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Além disso, comenta também aqui no vídeo quais copywriters, empresários, eles querem ver, né? Isso aí, a gente vai tacando bala aqui no conteúdo para vocês. É isso aí, sempre com pluralidade. Isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.